E os nossos 3 minutos de hoje são com a deputada Cristina Silvestre. Ela que aproveita as poucas horas vagas que ela tem pra fugir dessa rotina parlamentar e pra fazenda. E além de curtir a família, ela faz uma coisa que a gente nem imaginava. Ela gosta de andar a cavalo. O deputado sempre fez isso, ou agora que começou a fazer, desde criança. Desde criança eu sempre gostei de andar a cavalo. E cavalo que anda mesmo, rápido. Eu sinto uma sensação muito boa. Aproveita pra distrair. E distrai, e adoro ir pra fazenda, levar meus netos, ir com eles na horta, colher perduras, colher fruta, andar de bicicleta. Olha só. É a hora que a senhora consegue se desligar de tudo aqui. Como que é, deputado e seus netos, acompanham. Já andam a cavalo também. Já. A mais velha anda sozinha, o outro vai junto no colo. E eu gosto de ir contando histórias, sabe? História de Lobo Mau, de Branca de Neve. Daí eu digo que eu vi uma pontinha amarela que deve ser a Branca de Neve. E não, é o Lobo Mau. Daí ela diz, ai vó, mas eu acho que eu quero voltar embora. Eu me divirto. Se diverte com eles. Me divirto. E eles também ajudam a senhora a plantar, colher. Agora na Páscoa nós vamos buscar cenoura na horta. Daí eles deixaram a cenoura pro coelhinho pegar à noite. Então, sabe? Eu adoro. Daí fazer aquelas patinhas do coelho. Eu me divirto com ele. É o momento que a senhora se desliga, porque aqui é super cansativo, a gente sabe, todo mundo acompanha. Então é a hora que a senhora consegue se distrair. É uma delícia, eu adoro. Então a senhora pode dizer que a sua maior distração é ficar com a família? Com certeza. Meu marido, meus filhos e meus netos. Não tem coisa melhor. Que delícia, deputada. Então a gente já viu, estamos vendo aí várias fotos da senhora, viu? A gente precisa conhecer esse outro lado, né? Saber que eles têm essa rotina aqui, mas eles também têm outra parte da vida, que eles gostam de ficar com a família. É interessante que as pessoas sabem disso, né, deputada? Com certeza. E não existe coisa melhor do que você poder conviver com a tua família e conviver bem, né? É verdade. Tá certo. Então muito obrigada por nos contar um pouco dessas curiosidades que a gente não conhecia, né? Eu é que agradeço. Tá certo. Eu sou a Carolina Prestes, da Assembleia Legislativa do Paraná. Eu sou a Carolina Prestes, da Assembleia Legislativa do Paraná.